Fala galera, Devis aqui pessoal, de volta, depois de muito, 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 muito tempo mesmo, ao Battlefield 4 E, bom, deixando, não posso deixar de jogar, gosto muito do jogo E estamos jogando aqui galera, o mapa Dragão Submerso Na nova expansão, o novo DLC dele, de certa forma aqui, acho que ainda está adiantado Que é o Dragon's Thief Estamos aqui em situações cuja qual precisamos capturar aquelas bandeiras ali E ao mesmo tempo, contudo, entretanto Tem coisas novas do que eu não conheço, que é exatamente isso aqui Então vamos descobrir aos poucos O que parada é essa aqui Essa Essa ligação de uma bandeira com a outra A DICE querendo sempre dar uma inovada, né Vamos ver se os mapas também tem algum level luxo, muito maneiro Tem um cara falecido aqui Bom, estou sozinho Vai demanhar Maldito Meu pai do céu Ai rapa, bateu o cara ali, fiquei tão assim De boca aberta Oh Ih, tinha tanta gente ali Enfim Então galera, a questão é Vamos aqui conhecendo Não só o novo mapa, até mesmo Primeira vez que eu estou jogando aqui Tem um cara ali Meu cacete de asas Caramba, Dego está na ar, rapaz 72, olha Viu Viu, pois é Também vi Já dado tiro pra caramba, né Bom, vou pegar um suporte Vamos ver se tem de arma boa de suporte Vou com a RPK Não tem nenhuma mira Vamos nessa Fazer o que Não, perdemos lá Perdemos a B Vamos sem mira mesmo No pipoco gostoso Pipoco gostoso Eu e minhas tiradas únicas E sem sentido algum Amigo, é miguxo Caraca, eu estava muito alto Porra Ah, cacete Volta aqui Dragão do mar Vamos capturar o dragão do mar Daenerys Targaryen Que se cuide Quem pegou a referência Seguindo a trono Está aí Claymore Ah, essa vida de Claymore Bom Vamos nascer da B Vamos pro pau Ah, puta Que padre Batedor Tomei um tiro do batedor Deu de onde veio esse tiro Acabei de nascer Viu, um maluco Matei o cara E morri CS5 Olha aí Opa, tem um cara No meu squad Aqui perto da G Vamos lá Silêncio, silêncio Silêncio, silêncio Ali Da médico Obrigado Ah, rapaz Vamos ver aqui Tamo na G Estou vendo Cideros Tico A média da sua localização Vamos lá Cadê? Eu não entendi Essa pontuação Até agora Tem que... Ah, 3 de 0 Olha, rapaz Pegamos 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 Tuto Minimata Eu não sei Pra onde eu vou Tamo pegando Tacando a B De novo A bandeira tá aqui Beleza Beleza Peguei de volta Pegaram F Toma na cabeça Pra ficar ligado Aí Ah, um vacilão Morreu ali Na carupa Granada Vamos lá Explora tudo Eu vou Silêncio Porque eu fico Muito tenso Ai Cacete Do prédio Do outro lado Tão me fudendo Ah, não Fica na frente Amiguxo Ali Um cara Passando Pelo outro lado Pegando a G Tão pegando a G Cara, eu gostei Do mapa Muita agilidade Você anda Por boa Boa parte Do mapa E Cara, bem legal Tava esperando Um pouco De 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 Tava no Levelition Pra não pegasse Todas as bandeiras Foi o que aconteceu Mas não Aconteceu nada Aparentemente Lógico Tô sempre jogando No Ultra Pessoal Então vocês vão Ver o jogo Sempre no Ultra E tem também O detalhe Dos efeitos visuais Eu acho Essas explosões Muito bonitas Sempre A ligação A ligação Inimiga Foi cortada Ali Bora É, ligação Agora aqui Tem alguma coisa A ver com o telefone Matei Caraca Eu tomei tiro Da direita Ou o tiro Do cara Acertou O meu braço Direito Nunca vou entender Essa lógica O cara ali Da direita Esquerda Pô, o cara Tomou mais O cara Tomou tiro Pá cacete Gente Olha aí Mata o cara Aí Pô Tem que ser eu Mesmo Pra resolver Esses problemas Vou dar reload Minha RPK Aqui RPK Vamos ver FG Pegaram F É G Esse lado Tá limpo Esse lado Tá limpo Pera aí Tão pegando Assim Ô droga Sai assim Rasgando Todo mundo Perfurando Todo mundo Penetração De 150mm Cada bala A 1km Tão pegando De volta Isso é bom Ok Bosta PP2000 Pois é galera Eu não entendi muito bem Esse modo ainda É legal Mas ainda não entendi Opa Me reviveram Boa Boa Obrigado Toma na cabeça Pra ficar ligado Sim Tô na escuta Câmbio Tô ligado Da ligação Inimiga Tomando de volta Pegamos a ser de volta Também A e G As extremidades E acabou a partida Sei lá Deus como Mas acabou a partida Galera Então foi mais ou menos O vídeo aí Pra vocês conhecerem Um mapa bem legal Divertido Meio gostei desse mapa E jogador de suporte Um pouquinho Um tempo que eu não jogo Muito tempo que eu não jogo Um dia sempre E Sejam bem-vindos ao canal E esse aí É o DLC do Battlefield 4 Dente de dragão O Dragon Steak Daenerys Targaryen Um grande abraço Valeu Falou Eu fui Tchau